e agora a gente tá fazendo fitagem com a chine negra fazer ficar sim é uma selagem nos cachos é fitagem mesmo não porque porque a fitagem você vai fazer isso aqui você vai abrir o cacho o a selagem não a selagem você vai conservar o cacho sem frizz gente como tá aqui conservado sem frizz ou seja a gente tá fazendo selagem selagem nos cachos então se você quiser também usar esse cabelo é o orgânico ele é o goivo sem tela já corre lá ó no ig da Ana até eles diz que viu nega com cabelo fala Ana eu quero cabelo igual da nega e você vai se surpreender com o resultado olha quando a gente passa meninas o mel cola nos cachos orgânicos a gente consegue retirar todo frizz aquele cabelo que fica embolado consegue retirar o brilho de cabelo é sintético e deixar ele com aspecto bem natural e o caimento alinhado então a selagem dos cachos que não tem nada a ver com química é muito importante no cabelo orgânico para ter esse efeito natural e aquele efeito cabelo bucha não existe na nossa aplicação outro detalhe que você pode ver quando ele está sem o mel ele fica mais sensível ao cacho quando você faz aplicação do mel o cabelo além de ficar mais natural um caimento mais perfeito ele consegue durar por mais tempo e assim fazer com que o cliente dure mais de um ano com cabelo orgânico então se inscreve no nosso canal para você ter mais dicas como essa e deixar o seu cliente ainda mais linda pronta para arrasar